Música Música Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não tem de amar Eu sou poeta e não tem de amar Poder é não viver é realizar Eu ainda tenho vontade de querer Eu ando nas ruas, eu troco cheques Mundo uma manca de lugar Dirijo meu carro, tomo meu pilete E ainda tenho tempo pra cantar, pra cantar Eu sou peça a Deus e não tem de amar Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não tem de amar Eu sou poeta e não tem de amar Eu ando nas ruas, eu troco cheques Mundo uma manca de lugar Dirijo meu carro, tomo meu pilete E ainda tenho tempo pra cantar, pra cantar E ainda tenho tempo pra cantar, pra cantar E ainda tenho tempo pra cantar, pra cantar Obrigado.